É tanta luz aqui Que até parece não A custo é tanta regra aqui Que até parece um jogo justo É tanto tempo aqui Que até parece não A pressa é tanta pressa aqui Que até parece não A tempo é tanto cheço aqui Que até parece não A falta é tanto muro aqui Que até parece que é seguro Tanto, tanto Na embriaguez encanto É tanto, tanto Faz Que ninguém Sabe quem fez Mundo gira Mundo Mundo vagabundo Vagabundo Não Não Olha assim Que até parece um grande Enquanto é tanta Força aqui Que até parece um movimento Mundo 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 Não há mais de ser